Professora Helena, eu pedi pra você vir até aqui, porque eu quero comunicar que você será afastada por tempo indeterminado. A diretora coloca seu plano em prática. Quero apresentar a professora Suzana Bustamante. Ela substituirá a professora Helena. E os alunos não perdoam. Tenho certeza que vamos ser bons amigos. Ou inimigos. Ela nunca vai ser minha professora. Nesta terça, seis e meia da tarde. Carrossel